Olá amigos, sejam todos bem vindos, vamos dar um rolezinho aí, pegar um corredorzinho aqui na Cristiano Machado, vamos no Doutore, eu só gravo eu indo para Doutore né, é impressionante, eu tô com, eu tô em contato aí com os parceiros aí, pessoal de motovlog, uns caras muito gente boa, depois eu vou dar um salve aí para a galera, queria mandar um abraço especial aí para minha prima Sussuca, que sempre vê os vídeos aqui do canal, comenta comigo, é muito legal isso viu, e aí é isso gente, vamos embora naquela pegada do corredor ó, fimzinho de tarde, clima tá ameno, enrolar o cabo aqui para essa Cristiano Machado afora, eu acho que hoje o áudio e o vídeo vão ficar melhores, é, tô fazendo alguns testes aí, o canal vai evoluindo né gente, sempre evoluindo, comprei uns equipamentos para poder filmar de casa, para fazer o review dos produtos, agora no motovlog aqui é, é aquela velha história, é a câmera, dá a ideia, dá o papo com todo mundo aí, e vai fazendo a família, na hora que você assusta, você já tá aí ó, conhecido ó, vamos dar uma aceleradinha aqui para ver como é que essa PCX comporta ó, eita lelê, como diria Mike, nós tá como? Nós tá ridículo, porque 42 anos de idade, cabeça branca, querer falar gíria de paulista, meu amigo, não dá não viu, corredorzão, eu tô precisando fazer um vídeozinho da PCX de dicas de pilotagem, umas coisinhas que eu descobri nela, que eu fui observando, opa, até ali até encolheu hein, umas coisinhas que eu fui observando com o tempo, tem umas dicas legais, aquelas coisas de dono mesmo, eu vou fazer um vídeozinho separado, mas coisa de posicionamento dos pés nela, coisa de como acionar o freio, qual freio acionar em qual momento, tiazinha do palio ali não quis deixar não, a tia é agressiva, ó, e nós vamos enrolar no cabo, ó, o corredorzinho aqui não deu, ó, quando for assim não vai não, que você só vai provocar o ódio, apesar de que essa motoca aqui ela tem farol de LED, e o farol de LED dá uma incomodada boa no motorista, viu, eu pelo menos quando tenho uma PCX na minha traseira, eu chego para o lado, porque dá uma irritada boa, viu, parece que eu estou rápido, mas eu estou a 60 por hora, ó, o Lugan vai entrar, não, não entrou, de ladinho, o céuzinho está ficando escuro hein, espero que a captação esteja boa aí, o canalzinho está crescendo, eu estou ficando muito satisfeito, satisfeito, eu tenho um retorno tão legal das pessoas, é muito bom isso, viu, muito bom mesmo, estou doido para o canal crescer, para ter mais comentários, mais gente, mais gente pedindo as coisas, que eu, uma coisa você, quando começa a filmar para o YouTube, você percebe, isso aqui não dá dinheiro não, viu gente, se o cara faz os videozinhos para vocês é porque ele curte mesmo a parada, é porque dinheiro não dá não, a grana que isso aqui dá, não vai pagar um terço dos equipamentos que eu já comprei, mas vamos que vamos, é igual eu estou falando, o cara faz porque gosta, é legal demais, eu estou querendo ver a família crescer aí, trocar ideia com o pessoal, daqui a pouco você está conversando com a gente de longe aí, olha, dá aquela cruzada no corredor aqui, está suave, como diria Mike, está suave, vamos esperar aqui né, estou falando igual o Mike, também vendo outros vídeos dele, eu estou vendo vídeo também de um outro parceiro, eu esqueci o nome do cara agora, sacanagem, só nego gente boa cara, agora, de Belo Horizonte não tem ninguém cara, ninguém que anda de moto em BH, veio trocar ideia comigo, ninguém, só os caras de São Paulo, também tudo gente boa, a moto ela é uma tribo que une todo mundo né, todo mundo é igual aqui, motorista até de carro fica até meio cismado, porque as vezes você mexe com o motociclista quando você vê, o nego brota do chão, olha lá, se não vai amarelar, nem vamos correr gente, vamos correr não, porque não deu, é isso aí, opa, corredorzão aberto assim é raro hein, está como, está como, está como, está suave, eita olha, que gracinha hein, meio pezinho no chão, titio não colocou, tio Melo brilhou nessa, PCX está dando 37.8, está naquele primeiro tanque ainda, eu, eu não rodei né, nossa, escureceu olha, passei debaixo do viaduto, parece que escureceu tudo, vamos embora, brosão cortando na alta, aqui não tem grau não, viu Zé, se eu desse grau numa motoca dessa, minha mulher ia ver, ia me xingar mais do que a minha mãe, minha mãe também não sabe o que que é grau, então ela nem está preocupada se eu estou fazendo ou não, fiquei meio afastado aí, meu filho mais bom, fez uma cirurgia, graças a Deus, resolveu tudo, o menino está bom, feito um coco, cirurgiazinha de hérnia, tranquilo, eu percebi que no filho dos outros, toda cirurgia é tranquila também, viu, vocês podem ficar tranquilos, mas, tudo encaminhado, graças a Deus, eu vou fazer um videozinho, eu indo, em dois pontos turísticos de BH, é capaz de eu conseguir fazer esse sábado agora, só não tenho certeza, esse vídeo está sendo gravado segunda-feira né, eu só consigo rodar de moto mesmo de dia, durante o final de semana, porque o trabalho né, longe, o trabalho de carro, não dá, a moto fica em segundo plano, mas, pelo menos né, dá para rodar um pouco e ver vocês aí de vez em quando, acaba que é meio enjoativo para vocês ver esse trajeto aqui, mas, ô, quando você monta numa moto, se você for no mesmo lugar dez vezes, é tudo diferente, porque é muito dinâmico, tudo na moto acontece muito rápido, galerinha da Havan, puxando a paia já, suburbia é lá na cidade administrativa essa Havan, vamos enrolar o cabo aqui, 80, 90, desenrolou, já falei com vocês que tem uma goteira aqui, ah, quase que ela me pega, não pegou, essa goteira, ô goteira cretina viu, espero que o ângulo da câmera tenha ficado legal aí, não, não, está escurão velho, são 5 e 40 da noite, olha, será que eu vou pegar a chuva na volta velho, não, sem capa hein, não, molhar até a alma, ó, abre passagem, estizão da CG, tudo louco, mas está como, daquele jeito, racha os bicos, mais que a gente boa, conversei com ele por fora, não foi no YouTube não, o cara tem 80 e tantos mil inscritos, será que eu vou chegar, será que eu chego nos 10 mil, vocês imaginaram eu chegar nos 10 mil inscritos, vou curtir para caramba, mas eu acho que precisa de mais dedicação do que eu estou fazendo né, rodando pouco assim, não chega nos 10 mil não é, como é que chega nos 10 mil rodando pouquinho, galera, fecha o corredorzinho mesmo aqui viu, ô curvinha também, cretina essa aqui viu, quem é de BH aqui conhece, ô curvinha cretina, aí ó, na garupinha de Léo Melo, do chinelo da minhoca, acelera se não o fit entra, ai, limpou tudo é, vamos que vamos, o negócio é, escureceu tanto, que eu estou achando que vai chover, tem que ficar esperto aqui, porque tem radar demais, a volta é essa pista daí, ali vai ter o corredor maroto, estou bem mais ambientado com a PCX agora, no inicio é meio foda viu, tentei debrear no freio direito duas vezes, quase que eu comprei um terreno viu, ia para o chão direto, bora gente, bora que nós estamos o que, atrasado, vocês já viram o motociclista que não está atrasado gente, não existe não é, e a PCX pulando igual, beirexino, duro igual pelo de sino né, pulando igual pipoca, o microfone está captando uns áudios diferentes, é normal viu gente, ó, corredorzão, nem vai precisar não, fazer uma merdinha no trânsito aqui né, quem nunca, bora gente, aqui é o fórum ó, preciso nem falar que meu médico fica perto do fórum né, galerinha no botecão ali, só tomando uma, eu não bebo né, olha aqui, olha o tamanho dessa árvore velho, cortaram no toco, sacanagem velho, essa árvore ali, não devia ter nem cidade, ela já estava ali, os caras foram lá cortar a árvore, e outra madeira maciça, para falar que estava bichada, não estava nada não, galera, vou ficando por aqui, se você não é inscrito, um bom momento é esse, deixa seu like aí, e vão fazer esse vídeo correr, mais do que notícia ruim, valeu, um abraço, 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 um abraço,